Olá, tudo bem? Aqui é a Letícia da Chocolates e hoje a gente veio para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar aí para vocês como fazer o ovo fino. Espero que vocês gostem. Se gostou, já deixe o seu like, compartilhe em suas redes sociais para essa receita chegar a mais pessoas e estar ajudando a outras pessoas também. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Então, bora lá para a receita? Então, vamos lá começar o nosso vídeo. Aqui eu estou com o chocolate branco derretido e já temperado. Eu vou deixar aí na descrição o passo a passo de como fazer essa temperagem de chocolate. Aí eu estou mostrando quatro técnicas de temperagem de chocolate. Então, eu vou pegar aqui a minha forminha. Essa forminha aqui é a de três partes da BWB, de 350 gramas, código 50. Vou usar esses confeitos aqui, ó, da Mil Cores. Esse de estrelinha e esse de bolinha, os dois são coloridos. Vou jogar aqui um pouquinho na minha forma. Um pouquinho de cada um. Vou pegar aqui meu chocolate. Vou dar uma misturadinha. Vou jogar mais um pouquinho para ficar em volta também. E agora eu vou vir com o restante do chocolate até a marca da forminha. Vou vir aqui, ó, com a minha parte de silicone. Só que antes disso, eu vou dar uma batidinha. Dei uma batidinha. Vou vir com o silicone e com a outra parte. Ó, dou uma pressionada. E viro ela. E olha aqui como ficou. Agora eu vou levar para gelar e já volto aqui com vocês. Enquanto o ovo está lá na geladeira gelando, eu vim aqui fazer o recheio. Esse aqui será o recheio chiclete. Aqui tem 250 gramas de chocolate branco derretido nobre. Todo chocolate que eu estou usando branco é esse daqui da garoto. Daí aqui, ó, eu tenho pó de sorvete de chiclete. Se vocês quiserem fazer essa base com brigadeiro, vocês também podem. Que é igual o cone tortuguita que eu fiz. Ó, vou colocar aqui. Ó, uma colher rasa desse pó. Vou passar aqui na peneira. E vou acrescentar 150 ml de creme de leite. Coloquei o 150 ml de creme de leite. Vou mexer aqui, ó. Ó, e está pronto aqui o nosso recheio de chiclete. Ó, já ficou totalmente opaca aqui, ó. Aqui eu vou tirar o excesso. Vou usar aqui, ó, essa caixinha de ovo de colher. Ó, ela é pra ovo de decoração alta. Ó, como ela é bem alta essa caixa. Essa caixa aqui eu comprei lá na Santo Antônio. Vou usar aqui o suporte. Aqui eu vou usar esse celofane. Vou colocar aqui. E vou colocar minha casca em cima. Vou vir aqui, ó, com o meu recheio de chiclete. E vou vir com a Nutella. Porque a criançada ama Nutella. Ó, vou colocar cerca de uma colher de sopa aí, ó. Coloquei aqui a Nutella. E vou vir com mais recheio de chiclete. Ó, eu vou usar esses fines aqui, ó. Já deixei aqui separado pra mim mostrar pra vocês. E eu vou tá usando esses aqui pra tá fazendo a decoração aqui no ovo, certo? Vou deixar eles aqui, ó, de cantinho pra dar espaço. E vou começar a fazer aqui a decoração. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. E olha aí, ó. Tá pronto aqui o nosso ovo de colher Fini. Imagina como a criançada vai gostar desse ovo, hein? Deixa eu colocar aqui, ó, minha colher. E olha que coisa linda. Vou mostrar agora aqui de pertinho pra vocês verem como que ficou. Olha só como que ficou a casca, ó. A casca ficou uma casca colorida. Daí, olha aqui em cima. Olha que chique que ficou. Pensa uma criança ganhar um ovo desse, cheio de Fini, desse jeito. Nem só criança, né? Que eu mesmo amo Fini. Então, eu acho aí, ó, uma boa dica aí pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Ó, o peso final dele ficou pesando 706 gramas. Claro que não poderia deixar de faltar aqui, ó, a minha logo. Ó, usei a cinete da marca d'água. Ó, super recomendo. Isso super valoriza o nosso trabalho. Vou deixar o contato direto do fornecedor aí na descrição do vídeo. Vocês falando que assistiu o vídeo aqui, vocês terão desconto. Então, olha só que coisa linda e como valoriza o nosso trabalho. Super recomendo aí pra vocês, tá bom? Agradeço vocês que ficaram comigo aqui até o final. Esse recheio, se for pra vocês fazer cones ou trufa, ele tem a validade de até 12, 15 dias. Mas, para fazer o ovo de colher, eu sempre aconselho vocês fazendo o dia de entregar para o cliente. Aqui, não dá pra mim mostrar pra vocês a forma que eu trabalho. Mas, é... Vocês me seguindo lá no Instagram, eu todo dia irei tá postando o meu dia a dia pra vocês, pra vocês tá acompanhando, né? Eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Eu sempre já deixo as caixinhas de ovo de colher, já com a casca do ovo e o nome do cliente. Daí, conforme eu vejo que já tá chegando a hora de entregar pro cliente, eu vou lá, monto esse ovo. Daí, eu vou e já entrego pro cliente. Então, ó, vou deixar aqui na descrição o meu Instagram pra vocês. Me acompanhem lá, que lá vocês terão bastante dicas também. É Letícia Chocolates. O meu valor de venda desse ovo, eu estou vendendo por R$70,00. Agora, tchau! Até o próximo vídeo!